Vamos trazer notícias agora de Poços de Caldas. Na última semana, pelo menos 11 crianças tiveram problemas de saúde após funcionários de uma creche em Poços de Caldas encontrarem pombos mortos dentro da caixa d'água. Desde o dia 16 de novembro, funcionários da cozinha avisaram à diretoria que a água estava com mau cheiro. Na segunda-feira passada, dia 20, como o problema persistia, eles foram até a caixa d'água e abriram a caixa d'água. Os pais foram chamados e as crianças dispensadas neste dia. Desde então, circularam nas redes sociais as imagens que foram registradas e quem nos acompanha por imagem na transmissão do Facebook ou no YouTube está podendo acompanhar a situação. No vídeo é possível ver pombos mortos no chão e também dentro da caixa d'água que no momento estava destampada. Com receio de mandar os filhos à unidade estudantil, na última quinta-feira, apenas 44 dos 125 alunos foram até a creche e três funcionários estavam afastados depois que passaram mal. A mãe de uma das crianças, que precisou ser socorrida, contou os sintomas que o filho ainda apresenta. Inclusive, essa diarreia ainda persiste. E até então, eu deduzia que seria pelo fato dos dentinhos dele. Mas depois do acontecido, aí a gente como mãe já preocupa. Quando eu vim saber, vamos supor, na segunda-feira, que elas perceberam o cheiro ruim na água e o gosto ruim na água, e na terça-feira suspendeu a creche pela metade do dia, na quarta-feira que eu vim a saber o fato dos pombos. E preocupei demais. É óbvio que é um caso muito grave, muito sério, porque ali poderia ter acontecido coisa pior. E aí o meu menino veio apresentar o quadro do vômito. Na quarta, levei a UPA. Esse dia mesmo, dia 22, no momento que a gente estava lá, no período da tarde, no período da manhã, já havia passado crianças da creche lá, decorrido a diarreia, dor na barriga, enfim, os sintomas que estão aparentando, que é o vômito, a diarreia e dor na barriga. No período da tarde, comigo lá, havia quatro mães, com quatro crianças que não estavam bem. Bem, na última quarta-feira, uma empresa fez a limpeza da caixa e depois disso foram feitas análises da água, que segundo a Secretaria de Saúde de Poços de Caldas, indicaram que agora está própria para o consumo. A Vigilância em Saúde do município explicou quais medidas foram adotadas. Essa ocorrência de solicitação a partir da Secretaria de Educação, a equipe de Vigilância em Saúde, tanto a sanitária, ambiental e epidemiológica, tiveram um local para fazer as orientações adequadas com relação à ocorrência. Quando nós chegamos, a própria unidade já tinha feito o esvaziamento da caixa d'água e já feito a higienização e a limpeza. Aí nós realizamos a análise da qualidade da água e o resultado que saiu ontem diz que não tem nenhuma irregularidade na água que está sendo distribuída no momento. Sim, foi elaborado um relatório, além do que a gente está fazendo esse acompanhamento por parte das vigilâncias na unidade. Então, que algumas adequações sejam feitas no telhado para que o problema seja sanado definitivamente. que o problema seja sanado definitivamente.